E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e enfim com o meu Realme GT Se vocês não lembram, o meu que eu comprei mesmo naquela treta de devolução pra China Pingou na receita e foi devolvido por um motivo que ninguém sabe Mas bora pro teste de bateria, tô usando ele aí já tem mais de uma semana, então já tá adequado ao meu uso Já tá com todas as minhas coisas aqui e bora ver quanto que ele dura Agora, 8h04 da manhã, eu tô com 100% de bateria, hoje é dia da penitina crash, é um dia bem corrido Já vou gravar comparativo com este aqui, que é o Realme GT Master Edition, então já serve também de teste de câmeras do GT Master Se você não é assistindo o canal, consegue se inscrever, deixa seu like e bora ver como que é o uso do Realme GT Dia bem intenso hoje, se liga aí e bora lá Ó galera, tô com 99% já, muita coisa quando eu acordo, eu sempre limpo as notificações, a gente tem pra trabalhar E tem bastante, tanto aqui, lá no Instagram também, que eu tô postando meu bazarzinho novo Já respondi algumas mensagens sobre as vendas, né, os aparelhos que eu uso aqui no canal Sempre vendo mais barato no Instagram, então me sigam por lá E depois eu ainda tenho um monte aqui, ó, no YouTube pra responder, trava em 99, né Tem bastante comentário pra responder E hoje eu tenho muita coisa pra fazer, ainda vou gravar esse comparativo de fotos, tirar bastante fotos, vídeos Então bora ver, porque vai ser um dia bem puxado aqui pra este carinha Que tá se saindo bem no meu dia a dia E mais importante ainda, ele carrega em 30 minutos Galera, e olha só, deu praticamente uns 40 minutos Vem pé Até aqui na creche da Pedrita, eu vi no streaming No 4G, bastante trânsito hoje cedo, eu tive que passar também pra fazer uma entrega E eu já tô com 91%, então se liga Streaming no 4G Tá gastando bastante bateria aqui do Realme GT Claro, também Conferindo aqui as atualizações das redes sociais Mas 91% ainda são 8h46 da manhã Bastante streaming hoje, igual eu falei A grande sorte é que esse cara que carrega em 15 minutinhos Você já tá com 50%, 80% de novo E esse wallpaper fica mudando sozinho mesmo Pedrita vai pra creche Só pra vocês verem, né Tá tocando aqui a música, ó No Bluetooth E no carro que tá no auxiliar Que não pode achar música, senão dá direitos autorais, né Aqui no YouTube Mas tá aí Agora eu vou partir pra fazer outras coisas E a bateria até que tá indo mais rápido que eu esperava, hein Pro teste Ele assim, até dá conta Mas é que hoje é realmente um dia intenso e o streaming eu não tinha reparado Mas o streaming no 4G tá gastando um pouco a mais do que eu lembrava Do que eu tinha reparado Eu também não tinha feito tanto streaming assim E ainda eu vou pra academia e vou continuar ouvindo música no 4G e por Bluetooth Então bora ver como que ele vai Aí Tem uma serra ali fora, mas ó 10h22 eu tô com 71% de bateria Então streaming Se o seu foco é streaming Se você faz muito streaming no 4G Saiba que a bateria descarrega um pouquinho, ó Com menos de duas horas de tela Tô com 70% Tá bom até, né É que eu também fiz bastante tempo de tela Duas horas, quase Uma hora e quarenta Então ele deve dar aí umas 6 horas e meia Ainda assim, um uso muito intenso E ele carrega muito rápido Em 35 minutos de 0 a 100% Bora ver Vou continuar usando ele normal Não vou diminuir meu uso E não vou carregar também Pra fazer um teste realmente A bateria é boa Mas o streaming descarrega um pouco mais do que eu esperava Quando a tela tá desligada, né Com a tela ligada, beleza Mas com a tela desligada Ele deu uma consumidinha no carro de 10% Então quer dizer que o tempo que eu fiquei usando Gastou menos bateria quase do que o tempo que eu fiquei streamando No 4G É uma bateria muito top Mas tem que ver se eu uso E esse aqui é o meu uso, né Muito streaming Tô indo pra academia agora Então vai rolar mais música com fone bluetooth Então bora ver até que horas que ele vai aguentar E quanto tempo de tela Galera, e acabei de sair da academia Olha só 10h58 Hoje um treino mais rápido Treino só de ombro E deu uns 30 minutos de treino E agora eu tô com 66% de bateria E 1h52 de tela Não fiquei no celular durante a academia Então 2h mais ou menos Vamos ter aí Umas 6h de tela, eu imagino, até o final do dia Fonezinho bluetooth ligado aí Usando pra ouvir música na academia Parte pra casa que ainda tem que gravar vídeo Responder comentário E a tarde eu ainda tenho que ir na delegacia Acompanhar um cliente, né Que eu sou advogado Rapaz, o de hoje tá pegado Galera, então olha só Jogando duas partidinhas de Pokémon Unite Bora ver a bateria também, ó Incluindo um joguinho Porque você pode jogar aí também, né No seu celular No seu dia a dia Então vamos ver como que é a bateria Tô começando essa partida aqui com 49% de bateria Vamos ver quantos que ela vai acabar, hein Galera, e se você tá pensando em começar a gravar conteúdo Olha só, eu tenho um microfone, mas ó Tô gravando com o celular Aconteceu um acidente Minha câmera tá sem a lente A lente quebrou, né Gravando com o celular Aqui sobre o Realme GT Depois de uma semana usando ele, né Celularzinho muito bacana Tô usando esse storage aqui Eu tô gravando com o Realme GT Master Edition, né Tô com os dois Sendo comparativo, inclusive Soltar o videozinho do Realme GT Esse final de semana Então já tô aqui gravando com o S20 FE Nem é um celular tão caro Nem é um celular top de linha Um celular de dois mil reais E já serve pra produzir conteúdo Aqui pro YouTube Pro Instagram também Então, começa, mano Se você quer começar a produzir conteúdo Tá com alguma dúvida Precisa de alguma ajuda Me chama aí Se você puder comprar um microfone É melhor Se não puder, começa com o que você tem Porque é isso Criar conteúdo é bem bacana E bora de teste de jogos Tô jogando Pokémon Unite agora Se você quiser entrar aí E jogar Pokémon Me chama aí Galera E logo depois Do teste de jogos aqui com o Pokémon Se liga aí Como que tá a bateria 40% Com 3 horas e 15 de uso Então vamos ter aí Um pouco menos de 6 horas Incluir o jogo, né Fiz duas partidinhas de Pokémon 20 minutos Pra já esse teste de bateria Às vezes você joga E os meus testes de bateria Nem sempre eu jogo Então eu incluí o Pokémon Teste de jogos aqui, ó Não joguei Genshin Impact Porque daí é muito apelo, né Esquenta muito e gasta muita bateria Joguei Pokémon Que é um jogo aí Não é mais pesado Muito mais pesado Que seu Free Fire Call of Duty Um jogo que você pode jogar No seu dia a dia Então incluir aí Um pouquinho de jogo 3 horas e 15 de bateria Com 40% Mas importante é o tempo de tela, né Hoje é um dia que eu fiquei Bastante do celular Saí cedo Tive que trabalhar bastante Não vou carregar Vou deixar descarregar Vamos ver quantos que vai durar Eu já teria carregado Agora no almoço Questão de 20 minutinhos Ele já estaria com 100% novamente Mas eu vou deixar aí Pra vocês verem Como que é a bateria do Realme GT Realmente já saí de casa 1h56 E a minha bateria tá 4 horas e 15 de tela Dia muito intenso 25% Vai durar mais umas 2 horas Não vou carregar Só porque é teste de bateria Senão já teria carregado E aí adicionei um jogo, né Um jogo não tão pesado Como o Genshin Impact Fortnite Um jogo Pra simular o seu jogo Às vezes você joga Na hora do almoço Ou depois do trabalho Mas Tá aí Vamos ver até que horas que vai 2h da tarde Já dia bem intenso 4 horas de tela Vai dar umas 6 horas de tela Mas nesse uso insano Que você tá vendo aqui 2 chips 2 WhatsApp Telegram Instagram Gravação de vídeo Gravação de stories Posts Joguei Muita música no 4G E no Bluetooth E aí galera Dei um probleminha no meu carro Tive que pegar um Uber E vou colocar pra carregar Na bateria externa 5 horas de tela Eu tô com 7% 3 e 1 da tarde Se eu tivesse em casa Eu ia plugar no carregador Eu ia carregar em Questão de 25 minutos 30 minutos Mas Agora eu tô no Uber Vou tô ligado na bateria Olha que bateria legal É da Black Shark Bateria da Xiaomi Black Shark Olha que legal Então o Realme é isso aí 3 e meia Ele não passou no teste Em 5 horas de tela Com duas partidinhas de Pokémon E bastante streaming Agora eu tô no Uber Vou carregar Porque eu tô indo pra delegacia E eu não posso ficar sem bateria Galera Eu tava na academia E deu uma boa carguinha Enquanto eu tava na delegacia Bora ver 6 horas e 3 Deu Tava com 6, 7% Então vamos ver Mais 60% de bateria Uma carga e meia Será que vai chegar no final do dia? Ou será que vai precisar De outra carguinha ainda? Vamos ver Realme GT Em 5G Um pouquinho abaixo Dos grandes Vencedores aí do ano Nos meus testes Claro que pra outras pessoas Ele já fez 9 horas de tela No meu teste O melhor até agora Foi o ROG Phone Com 6 horas e 45 de média E dias de boa 7 horas e meia Este carinha aqui Dias leves Ele já chegou a fazer 6 horas e meia Mas dias pesados Morreu ali Perto de 5 horas Eu cheguei aqui E vocês viram né Nem sempre o teste Dura o dia inteiro Dia de uso Mais intenso Snapdragon 888 Vamos ver Deu uma carga e meia Quase duas cargas aí Completas durante o dia Só que assim Eu dei aí Uns 40% de energia E saí de novo E depois mais uns 30% Então quando você carrega Sei lá Vocês viram De 100% até 50% Parece que foi de boa Foi dos 50% pra baixo Que ele despenca Aí carregou Até 50% Também caiu mais rápido Tive que cargar Até mais 30% depois Então Dos 100% Ai Até ali Uns 60% Foi bem devagar Depois começou a despencar Não sei o que tem a ver Como que é esse sensor Como que é a calibração dele Mas do meio pra baixo Foi bem mais rápido E aí você chega em casa Então A sorte que 25 minutos 30 minutos Você carrega de 0 a 100% 35 no total Mas de 20% pra 100% É 25, 30 minutos Mas o Realme GT No meu dia de uso Mais intenso Ele não dá conta do recado Muito graças a sua bateria Não ser tão grande E também o Snapdragon 888 Que é muito gastão Espero que o 898 A próxima geração Vem com um pouco mais De eficiência energética A gente quer desempenho Quer potência Mas também é bem importante Focar na bateria O que você achou? Seria o suficiente Pro seu dia a dia Pro seu uso mais intenso? Me conte aí nos comentários Como que é Qual que é o celular Qual que é o celular Que você usa hoje E como que é a bateria dele Me conte aí Se você viu o vídeo até aqui Se não é inscrito no canal Consegue se inscrever Deixe seu like E eu espero você Nos próximos vídeos E aproveitando Claro Essa aqui é a câmera Do Realme GT Master Edition Também já me conta aí O que você achou Dessa câmera aqui E valeu